E o MEC enviou aí uma mensagem para as escolas pedindo que crianças sejam filmadas de maneira voluntária durante a execução do hino nacional. A medida aí quer estimular as crianças a ter um patriotismo resgatado, afinal que mal tem ser patriota e cantar o hino nacional. Mas não é bem assim que a esquerda pensa. Paulo Pimenta disse o seguinte em seu Twitter. O ministro da educação Ricardo Vélez Rodrigues cometeu crime de improbidade ao enviar e-mail para as escolas para determinar que crianças sejam perfiladas para cantar o hino nacional e sejam filmadas nessa atividade. Nem a ditadura ousou impor esse tipo de medida absurda segundo ele. Agora eu te pergunto, o que tem de absurdo as crianças serem patriotas e cantarem o hino nacional de maneira voluntária como foi dito na carta? Ou seja, não é obrigado a cantar e nem a filmar. Canta se quiser, filma se quiser. Mas para o PT isso aí é um crime gravíssimo. Temos aqui um outro chororô da esquerda. O Jorge Marques comentou. Um bando de vagabundo que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos fica com essa frescura de cantar hino nacional. O país no buraco. Minha nossa, o país está no buraco porque estamos resgatando a educação e o patriotismo do Brasil, né? Essa é a esquerda. Por outro lado, quem é patriota de verdade gostou das ideias. A Célia Regina comentou. Vai ter crianças cantando o hino nacional? Sim. E aí temos uma foto da criançada de verde e amarelo cantando o hino nacional. Eu mesmo acho isso incrível. Na minha época de escola, eu lembro que eu cantava o hino nacional toda sexta-feira. E tinha uma vez na semana que a gente ia lá levantar a bandeira, né? Hastear a bandeira, como que fala? Eu era bem criança, mas era bem legal fazer esse procedimento todo. E neste vídeo podemos ver as crianças cantando o hino nacional e deixando os petistas malucos. Vamos ver aí. Coisa linda, criançada cantando o hino nacional, maravilha. E pra finalizar o vídeo, o Ricardo comentou aqui, né? Vocês preferem os alunos da era PT e comunos aliados que recebiam esse tipo de educação? Eu prefiro o hino nacional. E olha a educação do PT como que era. É, Ricardo, tenho que concordar. O hino nacional é muito mais bonito. E você? O que achou das crianças cantando o hino nacional? Você acha que isso é um problema? Ou isso é muito bom para o Brasil? Por favor, hein? Deixe aqui nos comentários. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Economia, política e educação é aqui no canal. Então inscreva-se aí. Aqui tem vídeo novo todo dia e a qualquer momento. Inscreve aí. Música Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Muito obrigado.